Mãe, o que eu mais quero é dar orgulho pra senhora Muito obrigado pela reza poderosa Que ele guarda quando pede pelos seus E suas preces chegam no ouvido de Deus O teu amor é o que me mantém mais forte Pra levantar e sempre ir atrás dos malote E pra mostrar que favelado também pode Amém, amém Foco, força e fé na caminhada Deixei minha veinha bem estruturada Hoje eu vejo que casa não falta nada Amém, amém Foco, força e fé na caminhada Deixei minha veinha bem estruturada Graças a Deus a nossa vida tá mudada Amém, amém Mãe, o que eu mais quero é dar orgulho pra senhora Muito obrigado pela reza poderosa Que ele guarda quando pede pelos seus E suas preces chegam no ouvido de Deus O teu amor é o que me mantém mais forte Pra levantar e sempre ir atrás dos malote E pra mostrar que favelado também pode Amém, amém Foco, força e fé na caminhada Deixei minha veinha bem estruturada Hoje eu vejo que casa não falta nada Amém, amém Foco, força e fé na caminhada Deixei minha veinha bem estruturada Graças a Deus a nossa vida tá mudada Amém, amém Diretamente é Restante, love, fuck Restante, love, fuck Amém DJ GR É a nunca tá Amém, amém